E nós queremos pedir às autoridades, quem está governando a cidade de Bacabal, que venha ajeitar as ruas de Bacabal, que os moradores não aguentam mais tanto sofrimento. A angústia é muito grande desses moradores. Pedimos às autoridades, ao secretário de obras, que venham o mais rápido possível aqui nesse local, ajeitar pelo menos essa parte aqui. Porque os moradores não aguentam mais. Seu Milton, a situação da Rua Expedito Jesus do bairro Setuba aqui é bastante crítica aqui, né? Está andando, só está passando cachorro. E gente de apete por cima das calçadas. Foi vocês meus que botaram esse barro aí, por quê? Essas pedras aí, esses barros aí, porque o vagabundo do prefeito não ajeita. É o espírito de uma realidade. Vai fazer isso daquele prefeito vagabundo, ladrão, safado. Por que ele não faz isso? É porque são ladrão, a família Florencio, tudo são ladrão, com o Zé Vieira, tudo são a Clóxia, Jai, aquela patricinha, vagabundinha, tudo é safado, tudo ladrão. A situação aí é crítica? Crítica, demais. Nós chamamos aqui de atirar por causa de cachorro, que vem daqui e volta, quem vem de lá volta, aqui não faz. Mas tem dinheiro aí para fazer festa? Fazer festa e mandar para o Gilmar Mendo, segurar ele, esses ladrões, safados aí. Dá para ver também, que também, a invés também, até o dinheiro, até os medicamentos da saúde da cidade de Bacabal, o deputado Carlos de França. Está indo para Marajá da Sena agora, que esse vagabundo aqui, não bote nos postos, vai mandar para Marajá da Sena. Está em Florencio, mas esse vagabundo, o Zé Vieira e o Florencio Neto, filho dele. O senhor está aqui na lama? Eu estou aqui na lama, aqui. Estou aqui na lama, que nem porco gordo. Se serve, tem a senhora mesmo que fez, a senhora mesmo que fez. Ontem o dia todo, nós passamos o dia todo dia fazendo esse serviço aí. Se não, não pode ninguém... Se não, ninguém passava, eu não estava deixando passar, nem carro aí, eu não estava deixando passar. A situação aí está, querido? É, porque se passasse ia ficar pior, minha casa bem, estava todo, só o buracão aí, olha. E por que que os... O buracão está dando, é bem aqui, olha, de lama em mim, bem aqui, olha. Está dando nas coxas? Uhum. O buracão está rolando. Fundo. Será por que o prefeito não ajeita aí a rua? O que eu não quero, porque eu tenho certeza que verba vem para ajeitar. Nesse momento, o carro ficou atolado aí, olha. No momento das estrelas estava a mulher, um carro ficou atolado na rua aí. Esse serviço já foi feito pelos moradores aí da rua, porque senão nem carro passava aí, olha. O rapaz foi passar aqui, olha, pensava que estava prestando aí a situação aí. É lamentável a situação com a mulher, entendeu? Complicado mesmo, olha como é que está aí dentro da rua, né? A situação dessa é lamentável, né? Será por que as autoridades não fazem o prefeito? Eu não sei, nem sei falar direito, eu não sou nem neto. Porque eu não quero mesmo, né? Acho que esse carro agora ficou atolado, complicou agora aí. Aí o carro do rapaz ficou atolado, no momento que nós entrevistava essa senhora aqui, ela que foi uma das pessoas... Agora a senhora viu aí que o carro já ficou atolado aí, né? É, lamentável, antigamente na gestão interior ainda tinha menos caco, dessa resta de construção aí, não tampava os buracos, é agora. Que nem caco não tem pra botar aí, olha. Será por quê? Porque eu não quero, porque dinheiro vem, né? Gastaram um milhão aí com a festa no centro cultural, mas... Se eles for gastar com a rua, não tem pra eles fazerem festa, né? E agora até os medicamentos estão levando pra outra cidade, Bacabalda, né? Ficando cada vez pior. E a senhora, dessa idade, a senhora que botou aquelas pedras ali com sua filha? Ah, eu faço até muito mais. Por que senão? Porque se vocês não fizer... Não, não tem quem faça. E a vocês que passam aqui? É, nós que passamos, os carros que passam aqui, aqui é uma estrada, né? Uma rua, uma estrada, né? Por que a prefeitura não faz? Porque não gosta de ajeitar as ruas, as cidades. Não gosta do povo? Não pode ser também. É lamentável. É. É difícil, viu? As condições difíceis, dá pra ficar muito mais. Vai, vai. Vai. A sua filha é grande em você? É, é grande. A senhora tem quantos anos, senhora? Eu tenho 55. 55. Mas o senhor não? Raimunda. A Raimunda é triste aqui, né? É. Não é só aqui, não, hein? Em várias ruas daqui do Bacabal é assim. A cidade toda está acabada? É, está acabada. A cidade acabou? Acabou. Acabou a cidade, agora está acabando. O povo, porque o povo não pode mais andar na rua. Ó aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é queda, de buraco, de bicicleta. O Zé Vieira, você já trabalhou, mas ele trabalhou no passado, né? Mas agora no presente não está, não. Trabalhando é de jeito nenhum. E, ó. Ninguém sabe mais nem quem é prefeito, né? Não sabe nem quem é prefeito aqui, mas... Não é acabada, senhora? Tá, está acabada. Onde você vai é buraco? É buraco. É lã? É lama. O povo de saúde não tem medicamento? Não tem, não. Nem doutor? Nem médico. O medicamento está aqui e estão levando para Marajá do Sena, né? Ai, é. Aqui está ruim, 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 ruim mesmo. A cidade está jogada às travas. Agora eu vou ganhar de jeito nenhum. Zé Vieira. Tampava meio no buraco das ruas velhas, das velhas. E agora nem das novas não está tampando buraco mais. Aí, a fala aí dos moradores aqui da rua Expedito de Jesus. Revoltado aqui, os moradores. Foi preciso fazer daqui para poder bem passar carro. Mas o carro aí, atolado aí, que vocês podem observar, no Expedito de Jesus, no momento que nós entrevistávamos, o carro ficou atolado aí, ó. A pessoa aí, vendedor. Aí, ó. A situação aí, ó. O carro desceu. Agora, vou ter que chamar um reboque aí, ó. Botar um reboque aí, ó. A situação é essa aqui dos moradores. Estão tentando tirar aqui, ó. O carro foi retirado aí pelos moradores, aí, ó. Muita lama, mas aqui carro não pode passar, meu irmão. Entrou o carro, ficou atolado aqui. Os moradores aqui, ó. Rapaz, aqui, cada dia que passa, pior fica, né? Prefeito da cidade, nós não temos. Cadê esse prefeito que não sai na rua para olhar a situação do bairro? Vocês estão fazendo festa, gastando um milhão aí? É, o dinheiro que deveria gastar na cidade, nos bairros que está ceboso, ele está fazendo festa. Enquanto a população está sofrendo. Você está vendo o sofrimento aí? E dá para ver que não é só essa rua aqui, não. É Bacabal todo, né? Eu gostaria que esse prefeito botasse os pés, andasse no bairro, olhando os bairros como é que está. Ele saia da prefeitura para olhar. Você acha que daquela situação o Zé Veira tem comandado? Não, Zé Veira, coitado, ali. Eu trabalhei com o Zé Veira há mais de 20 anos. Eu conheci o Zé Veira quando era um homem de respeito, um homem de moral. Hoje em dia não, está velho. A lei está sendo mandada pelos outros. Os outros que estão dominando não querem nada com o Bacabal? Não, pelo menos a raça de Carlinhos Florentes sabe como é que é, né? Todo mundo conhece. Então quer ganhar dinheiro? É claro. A custa dos outros? É a nossa custa. Dá para ver, até os medicamentos eles levaram para outra cidade. Eu assisti a reportagem ali do menino falando e ainda tem aquele bonitão do lado de Zé Veira, o lombrico, como se chama. Ainda fica defendendo. E Roberto Costa é mentiroso, Roberto Costa só atrapalha. Antes, o Lércio disse que Roberto Costa vai se enterrar vivo. O que é isso? Vamos fazer política, vamos trabalhar na cidade. Isso que nós estamos mostrando aqui é mentira ou é verdade? Isso é que é verdade pura. Por que ele não mostrou também, será? Não é porque ele quer encobrir o prefeito. Porque os remédios, eles mesmos que fizeram a matéria e botaram. E ele mesmo fez o que eu vi, ele dizia que a prefeitura, que é doado, uma quantidade de remédio. E aí ele é o pessoal do Marajá do Sena, pegando a cesta básica que ele deve dar para o povo daqui, tirando o remédio que o pessoal está precisando, que aí no posto não tem um medicamento de nada. E aí vai levar para o lado. O que tem que ver lá é o governo do estado, não é o município. Será que o Carlinhos Flores não tirou o dinheiro do bolso dele? É porque dói. Por que ele vai tirar? Está sabendo que dele, ele vai gastar do dele. Só que tirar da prefeitura, dá mais fácil. O Aduísio, vocês estão aqui. Na lama. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto